Oi pessoal, ligo vocês, gente, porque comigo tá no vídeo de hoje, eu vou fazer um espadeio, gente, tô toda acabada, não ligue, porque espadeio, gente, é pra ficar bonita, entendeu? Olha o look dela, gente, a francesa é moleque. Mas tá, hoje eu vou fazer um espadeio, vou lavar meu cabelo, que tá aqui dentro, puro óleo. Eu vou fazer skincare, gente, eu vou me maquiar, vou ficar bem linda. Porque é final de semana, gente, sextou, né, que deu jeito de se querer. Hum, hum, em branca, hum, hum. Meu Deus. Entendeu? Por isso. Então, antes da gente ir pra esse vídeo, deixa eu te dar muito like, se inscrevendo aqui no canal, não deixe de compartilhar esse vídeo com a amiga ou comigo, porque hoje nós teremos 10 milhões inscritos nesse canal, real, ui. Deixo lá pra vocês. Ontem, a gente ficou só aqui, foi dia de fazer a minha unha, eu fui, fiz minha unha, e ontem do ontem, eu acho, eu fiz meus cílios, ó, eu fiz o volume Fox, porque tem muita gente me perguntando. É o volume Fox, entendeu? É, eu vou separar aqui o que eu vou usar. Tá, eu quero fazer uma hidratação no meu cabelo, e daí, enquanto eu faço uma hidratação, eu vou colocar minha máscara, minha argila preta, e fazer um skincare, entendeu? E vocês vão acompanhar tudo comigo. Eu tenho que levar, ó, esse pote pro banheiro, me lavar ele, que tá cheio de argila preta aqui dentro. Então, é isso. Vamos começar já os trabalhos, né, gente? Vou colocar o meu chinelo aqui, e vou pro banho. Cadê? Deixa eu achar o chinelo. Foi? Achei. Então, bora lá. Eu tô pensando que você faça uma reconstrução, gravação normal, eu não sei, eu tô em dúvida ainda. Eu vou resolver isso. Então, partiu pro banho, galera. Bora lá. Vamos banhar agora. Um banho bem gostoso, tomara que ninguém me incomode. Eu vou usar duas coisas que é muito difícil de usar. Eu vou usar esse meu crono, que ele é a melhor atenção que existe, gente. Ele ativa no cabelo em 10 segundos. Vocês podem não acreditar? Mas, gente, ele esquenta tanto que vocês colocam na mão, entrem em contato com a água. Isso aqui pega fogo de tão bom que é. E vou usar esse aqui, ó, que é bumbum de pêssego. Ele é muito bom, é muito cheiroso, olha. E eu recomendo muito, gente, porque ele deixa a bunda com aspecto, tipo, de boneca, sabe, brilhosa. E eu também tô com espuma aqui pra empalhar o rosto, que é o quê? Da Visela. E espuma de minha pêssego, ela tem várias coisas aqui, é tipo, pra pé. Deixa eu tomar. Acho que eu vou usar essa máscara aqui no cabelo. Também junto com essa aqui da fase parzinha. Como eu fui cortada ali, gente, deu armazenamento cheio. Eu tava falando, né, que essa recupera até os danos mais severos em duas semanas. Então, eu acho que ela boa. Ela hidrata, une e reconstrói. Ela é da Ciage, da Eudora. Então, vamos lá, né, amigas. Primeiro eu vou lavar esse pote aqui. Eu não sei se eu lavo no banho. Uma pia, eu ia lavar no banho, que faz menos sujeira. Gente, tá muito... Olha isso aqui. Tá muito duro. Então, vamos lá. Eu vou começar a tomar meu banho. Gente, olha os poros da pele. Eu tô suando. Olha as espinhas aqui que eu nem tenho. Olha isso aqui. Nossa, que bosta. Tá foda, hein, gente. Isso já tá foda. Eu vou tirar aqui a roupa e já volto. Eu apareço aqui de banho tomado. E mostro pra vocês certinho. Gente, vamos mostrar o antes desse cabelo, né. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Outro lado. Ó, tá vendo, né, gente? De trás. Ó. Eu não sei se deu pra ver certinho, mas, gente, deu pra mais ou menos entender o porquê que eu quero lavar hoje, né. Agora vamos lá. Eu acho que eu vou fazer babyliss hoje também. Ai, gente, eu tô com preguesa de tomar banho, por isso que eu tô enrolando. Ai. Deixa eu ver se tem... Ó, eu também. Eu vou lavar meu rosto com esse sabonete da Quilley. Dentro do banho. Que eu não mostrei pra vocês e esqueci. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci pra vocês. E eu acho que eu vou lavar meu corpo antes de redepilar com esse sabonete e fazer uma esfoliação. Mas isso eu faço no banho e depois eu mostro o resultado. Gente, ignore esse negócio na minha janela. É porque a minha janela é aquelas abertas, sabe, gente? Coutinho aberta. Persiana. E ela tem muita luz. E daí a ficar contra a luz eu coloquei ali na janela pra gravar pra vocês. Vou começar a pintar no meu cabelo. Pra desembaraçar primeiro, ó, o mega, pra vocês verem como é que é o meu método. É assim, ó. Esse lado aqui é de fita. Só nas frentes de fita, tá? E atrás é uma técnica do meu cabelareiro. Porque tem muita gente me perguntando no TikTok e daí... Eu acho que várias pessoas, porque eu falei que ia gravar vídeo, vão vir no TikTok pra ver, entendeu? Então eu já tô explicando pra eles. Ó, aqui. Eu acho que vai aparecer aqui, ó. Ó, o outro método aqui, ó. Ele é tipo... Um nó. Que, tipo, eu acho que, gente, giro por tudo que é mais sagrado. É o único mega que eu coloquei que eu consigo viver de boa, sabe? Que eu consigo dormir de boa. Que eu consigo fazer qualquer coisa. Porque já coloquei mega de creatina, já coloquei... Todos esses tipos de mega que vocês podem imaginar. Nenhum ficou bom. Nenhum, nenhum, gente. Eu consegui ficar de boa. E todos pareciam mega, entendeu? Então, é sobre isso. Vou até embaraçar aqui meu cabelo. E eu vou fazer a máscara de argila, que é essa aqui que eu tô usando, ó. Ela é bem boa. Eu paguei R$10,00 só nela. E, tipo, gente, ela deixa a pele... Um brinco, tipo, a pele, tipo, espelhada. Não tô brincando. Ela deixa a pele muito boa. Ó, vou desembaraçar aqui. Vou passar esse produtinho aqui, ó. Esse aqui. Que entra... Ai, que susto, caralho! E morreu. Ele é um protetor e acelerador de secagem. E vou passar esse levinho aqui também pra fazer a combinação dos dois. Os dois não dá logo, então eu acho que não tem problema de misturar. Ai, caralho! Eu venho muito susto. Porra! Ok, agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu preparo. E é muito fácil. Ó, eu vou pegar aqui a argila, vamos ver bem. Não vou colocar muito, viu, gente? Que é só pro rosto. Eu só passo no rosto, não passo sem subaco nem nada. Isso aqui já tá bom. Porque eu tô gravando, eu tô nervosa. E uma dica também, vocês podem não fazer também, é óleo de rosas mosquitas. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu uso esse aqui. Eu uso dois tipos, tá? Eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Dez gotinhas desse aqui. E tem mais um, peraí. É esse aqui, ó. Esse aqui é o melhorzinho, né? Então bora lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez gotinhas desse. E um pouquinho de água, porque tem bastante óleo. Tá ótimo. Ele fica assim. Não vai conseguir mostrar, porque senão eu vou virar. Vou esperar. E, gente, pelo amor de Deus, misturem bastante essa argila de vocês, tá? Ó. Pra diluir bastante, não ficar nada, nada. Ó, parece ser pouco, porque é só um liquidozinho, mas o que eu vou passar tá aqui no pincel, tá bom? Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho de argila só pra engrossar, pra secar mais rápido no rosto. É porque tem muito cabelo, tá parecendo o Dumbo, assim, cor ali pra frente. Vou colocar mais um pouquinho de argila. Tem que ter muito cuidado, gente, que mancha. Mancha a roupa, que é uma beleza, viu? Ó, agora engrossou. Agora dá pra passar no rosto de boa. Eu vou passar aqui com vocês. Porque muita gente acha que isso aqui é difícil, mas não. A gente, a coisa mais fácil, ó. Ó, acende meu óleo. Eu tô fazendo ele indo pra câmera, então tá um pouquinho mais complicado. Tá vendo que ela não fica totalmente escura na pele por causa do óleo de rosa mosqueta. Nunca ficou assim, né? Nessa consistência que eu tô mostrando pra vocês. Porque eu não sei, eu acho que é porque eu tô gravando. Mas tá vendo que o óleo não deixa ela tampar a pele? Eu gosto, gente. Tem gente que gosta de fazer com argila normal mesmo, mas que não tem o seu gosto. Vou passar aqui na pele e já volto. Gente, já tirei do rosto. Acabei de arrumar meus cílios aqui. Gente, olha, isso aqui é negócio do... Deixa eu arrumar. Deu. Gente, olha o meu rosto, como é que eu tô com umas espinhazinhas aqui. Porque é de estresse, gente. Olha que eu não tô estudando, mas eu só fiz aqui, ó. Que sai porque não é espinha, sabe, gente? É... Ai, sei lá o nome. Mas tá. Eu vou passar esse... Eu não sei o que é que é. É um serum. Mas eu vou passar. Porque falam que ele é bom pra espinha. Deu a passar aqui daquela marca, gente. Delefantinho, sabe? É bem bom. Eu não passo muito porque, sei lá. Eu acho que minha pele fica oleosa quando eu passo muito produto. E daí eu não gosto muito. Gente, tava muito difícil de tirar a... Como é que fala? A cera, não. Ai, tá bom. Ele é uma coisa assim. Ficou muito difícil de tirar porque eu coloquei bastante óleo, sabe? Eu coloco sempre, tipo, cinco gotinhas. Eu coloquei dez de cada. Tipo, vinte. Vinte gotinhas de óleo, tipo, da máscara. Então, tipo, ela grudou no rosto. Eu tive que esfregar muito. Então, o rosto é um pouquinho vermelho. Eu daria isso aqui, ó. Aqui na peça um pouquinho vermelho. Mas tudo bem. Agora, olha. Eu vou esperar o meu cabelo secar um pouco natural. Olha o meu cabelo como é que ele fica ondulado, gente. Mega. Olha que coisa mais linda. Eu vou deixar o meu cabelo secar 90%. Depois eu vou bater com o secador e escovar. Então, provavelmente, eu apareço aqui o cabelo um pouco mais seco. E depois eu escovo com vocês, beleza? E agora eu vou secar o meu cabelo. Olha, ele tá bem úmido ainda. Mas eu não quero mais esperar porque eu quero deitar. E eu não deito com o cabelo molhado. E ele tá ficando bem embaraçado. Então, eu vou secar o cabelo aqui rapidinho. E já apareço de novo com o cabelo finalizado bem gata. Gente, apareci aqui pra vocês. Já finalizei o meu cabelo. Já fiz tudo. Já fiz chapinha. Vou mostrar pra vocês o resultado aqui, ó. Gente, olha isso aqui. O cabelo tá muito gostoso. Agora eu vou me maquiar. Ó meu rosto como é que tá. Tá limpinho? Como eu falei pra vocês que eu fiz skincare, ó. Tá limpinho. Eu vou usar de novo esse serum aqui. E esse aqui vai pra maquiagem, gente. Aqui eu uso pra maquiagem. A gente quer usar pra outras coisas, mas eu uso pra maquiagem, ó. Eles são muito bons. Eles dois são casalzinhos, ó. Então, bora lá. Primeiro eu vou usar... Deixa eu prender com o cabelo aqui pra não pegar na maquiagem. Primeiro eu vou usar esse serum. Gente, ele é, como vocês, magnífico. Muito bom. Só que, gente, eu acho que o meu bem é um pouco falhado. Aqui ele, tipo... Tem que apertar mais sete vezes pra sair bastante produto, sabe? Deve não sair do meu apertado. Não tem que apertar. Acho que eu passei muito. Mas tá. Eu vou fazer uma maquiagem bem clean, bem de boa, sabe? Maquiagem só pra dar uma realçada. Porque o loiro não tá na minha paleta de cor. Pra quem não sabe, não tá. Parece que esse molho tá meio fechado, meio caído assim, sabe? Então, contando. O loiro não tá na minha paleta de cor e ele me deixa com muita olheira. Então eu sempre tenho que tacar mais sete. Eu vou usar assim mesmo. Tá muito tempo assim. Eu não vou tirar agora. Olha, gente, tem que tirar isso aqui antes de você não tirar. Vai achar. Gente, esse creme, ele deixa a pele parecendo um veludo, sabe? Ele é muito gostoso. Eu vou terminar aqui minhas coisas e eu vou gravar maquiando. Eu tenho muita maquiagem, eu tenho que deixar dentro desse saco aqui. Porque eu não tenho nem mais espaço, gente. Pra deixar minhas maquiagens em cima do negócio assim. Ó, eu vou pegar esse aqui, ó. Ele é um primer. Pra usar dentro da maquiagem. Ele é bem bom. E ele não é muito caro não, tá? Ele é bem baratinho, né? Pra quem quiser. Ele é da Max Love. É esse aqui, ó. Ele é bem bom, gente. É que eu tô... Minha mão tá seca, seca, seca. Por causa daquele creme ali que eu passei último. Como eu falei, ele deixa a pele bem mudada. Então ele é bem tenso, sabe? Tá bem embaixo do topo. Não fica aquelas bolas craqueladas. Acho que tá bom. Eu vou usar hoje a base da Mari Maria. Mari Maria tem que patrocinar nós, gente. Porque tá foda, viu? Ó, vou usar esse aqui. Eu acho que é da coleção nova dela. Com a tampinha laranja, não sei. Posso tá errada? Posso. Mas tô falando. Eu vou passar só... Ai, gente, eu passo bastante coletivo. Pra quê? Eu acho bonito o olho branquinho embaixo, sabe? Meio branco. Sei o julgamento. Sei que muita gente acha feio. Muito bem, eu acho que a esponjinha... Achei. A esponjinha deve ter mil micrópios aqui dentro. Mas... É as minhas que tem. Eu tenho que comprar maquiagem, mas eu acho que só vou fazer isso na casa nova. Aqui eu vou comprar outra pente de adereço. Aqui tá toda capenga, já tudo assim caindo, tudo assim quebrado. Então eu acho que não vale a pena comprar por agora maquiagem, porque senão eu vou perder. Porque eu sou uma lesada, gente. Eu esqueço tudo, eu perco tudo, eu estrago tudo. Então eu acho que eu vou deixar pra comprar só na casa nova. Vou terminar de bater isso aqui e aqui e já volto. Ele não tá ligado, gente, eu não vou desligar ainda, porque senão eu vou ficar sós pela minha voz. E fica chato, tá vendo o Riverdale ali? Eu vou tentar falar mais alto que a série, então se eu ficar parecendo uma escandalosa aqui falando, vocês me ignorem, entendeu? É porque eu realmente quero ver minha série, gente, que eu fico pausando toda hora pra conseguir gravar pra vocês. Viu? Eu falei que eu gosto desse aspecto mais branquinho embaixo, é porque... Sei lá, gente, ele dá um chã. Não sei porquê. Mas cada um com seus gostos. Eu tenho minhas loucuras de gostar dessas coisas estranhas. Tenho... Ai, gente, acabei que vi uma parte muito legal da série. E eu vou usar o blush em pó e eu, tipo... Ai, não dá. Não vai dar. Hoje eu vou usar o blush em pó, é esse aqui, ó. Da Mar... Não, da... Da Matavara, você já vai falar Marmaria. Deixa eu pegar aqui a esponja. Esse aqui eu uso aqui. Esse blush, gente, ele é muito, muito forte. E eu adoro. Vou passar bem aqui, assim, pra ficar bem pomposa. Gente, eu acho que a melhor coisa da vida é ter cílios, sabe? Porque imagina eu passando o rímel agora e pra tirar depois é um caralho. Ele fica tudo manchado, arde o olho porque passa sabão. Ai, gente, se puderem, coloquem cílios, entendeu? Ou não passa rímel, gente. Passa só pra sair, não pra... Que nem eu. Porque eu sei que muitas meninas que eu conheço, né? Que passam maquiagem igual eu, assim, pra ficar em casa. Então, não passa rímel porque eu sei que é um caralho pra tirar, gente. Eu passava todo dia pra ficar em casa, assim, sabe? Tipo, toda noite era a mesma luta pra tirar maquiagem. Aí meu olho ficava todo estamanchado porque... Porque eu não sei, mas por favor. Vou pegar meu próprio. Peraí que o meu pó compacto. Isso aqui da Vila Tavares, a minha irmã estragou. Infelizmente, ela usou mais do que eu. Eu não gosto das coisas, mas, né? Como é que fala, né, gente? Depois eu saio e come errado, eu não preferi nem falar nada. Mas eu vou usar bastante pó pra ela fixar bastante. Até parece que sabe. Eu tô assim, a luz tá horrível, mas não tenho o que fazer. Me arrumei já, agora vou ir no mercado. Fazer churrasco porque eu tô com muita vontade de fazer churrasco, gente. Comer churrasco, fazer não, né? Já outro dia, eu mudei todo o meu foco no meu vídeo, que eu saí de casa. Mas eu tenho muito tempo de vídeo pra vocês, eu tenho 15 minutos, gente. Então eu vou finalizando esse vídeo pra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like mesmo assim. Beijo, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.